O Rei das Maldições é com certeza um dos personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen, com uma força e agilidade avassaladoras. O Sukuna ainda tem algumas técnicas Jujutsu muito poderosas, porém muito provavelmente o Sukuna ainda não mostrou todas as suas cartas e é sobre esses poderes que não foram mostrados que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen. E dessa vez eu vou falar sobre um dos vilões mais queridos dessa obra que é o Sukuna. Para ser mais exato eu vou falar sobre uma técnica que ele utilizou uma vez apenas na sua luta contra o jogo. Mas antes de falar sobre essa técnica secreta do Sukuna, eu tenho um recadinho muito importante para você que é que na minha lojinha, na Sútil, está com promoção das novas estampas. Então se você estava afim de comprar uma camisa de Jujutsu, esse é o momento porque elas estão mais baratas. Mas fique atento que essa promoção só vai até o dia 25. O link está aqui na descrição. Mas bom, todo mundo sabe que a técnica principal do Sukuna é uma técnica de corte, o clivar e o desmantelar. E essas técnicas já são tão poderosas que somente o Mar Horaga conseguiu resistir e desviar desses poderes. Nem mesmo o jogo conseguiu ver essa técnica direito e não conseguiu lidar com esses cortes. Porém, apesar dessa técnica de corte ser a sua técnica principal, aparentemente o Sukuna tem outra técnica que é tão poderosa quanto, porém que a gente ainda não sabe muita coisa sobre ela. No capítulo 115 do mangá, o Sukuna diz exatamente assim. Vamos experimentar a sua habilidade especial, Bulga. Ou seja, é praticamente claro que o Sukuna tem algum poder que o permite copiar a técnica do seu adversário. O que é com certeza uma habilidade incrível. Toda técnica de cópia é uma habilidade extraordinária nos animes. Porém, essa habilidade que se chama Bulga não é uma simples cópia. No quadro seguinte, o Sukuna ainda fala que ficou surpreso do jogo não reconhecer aquela técnica e ainda fala para ele. Ah sim, eu achei que você sabia. Afinal, você é uma maldição. Mas não tem mesmo como saber. Não se preocupe, eu não vou ultrapassear divulgando seu estilo de habilidade. Daí a gente parte para o próximo capítulo de Jujutsu Kais, no capítulo 116. E ali o jogo revela que a morte não é o fim para uma maldição. Quando uma maldição morre, ela tem a oportunidade de renascer em outra época, porém sem as memórias. Ou seja, provavelmente eles vão renascer com a mesma aparência e os mesmos poderes, porém sem as memórias atuais. Ao menos é o que eu acredito e é o que deu para entender depois da fala do jogo. E ainda nesse mesmo capítulo, o jogo tem uma espécie de conversa com o Sukuna. Uma conversa num plano espiritual, aparentemente. E nela, o Sukuna estava um pouco mais tranquilo do que o habitual. E ele fala ainda a seguinte frase. Humanos, xamãs, maldições com os quais eu lutei mil anos atrás, você vai ser a mais agradável. Eu não sei se é um erro de tradução no mangá que eu leio, já que eu não tenho a versão original. Pois a Shueisha tira o original depois de um tempo. Mas aqui o Sukuna utiliza o verbo ir no futuro. O que me faz crer na seguinte teoria. Quando o Sukuna se surpreende pelo jogo não saber daquela técnica. E ao mesmo tempo, logo depois, ele admite que não teria mesmo como o jogo saber daquela técnica. E além disso, o Sukuna ainda é gentil o suficiente em dizer que não vai revelar o estilo do jogo. Isso me dá a impressão de que o Sukuna já sabia do estilo do jogo de antemão. Ou seja, o Sukuna já tinha lutado com o jogo quando era vivo. Talvez isso explique o porquê do Sukuna utilizar o verbo no futuro. Talvez essa seja alguma memória do jogo passado que ressurgiu no momento de sua morte. E que o Sukuna tinha copiado de alguma forma as habilidades do jogo naquela época, mil anos atrás. Quando um jogo antecessor era vivo. Talvez quando ele citar o Buga seja para ativar uma técnica que ele já tenha copiado. E não seja em si a ação de copiar a técnica. E isso pra mim explica o fato do Sukuna ficar surpreso do jogo não se lembrar. E logo em seguida ele reconhecer que não tinha como o jogo saber daquela técnica. Já que ele é um novo jogo. Ou seja, não tinha as memórias do jogo antepassado. Mas ainda por cima não tem como saber ainda como o Sukuna faz para copiar uma técnica. Tudo que nós podemos supor é que essa técnica não deve ser muito complexa. Pois ele tem um plano que envolve o Megumi, por exemplo. E que ele vai fazer tudo em apenas um minuto. E eu acredito que o plano do Sukuna seja copiar a técnica do Megumi quando ela estiver mais poderosa. Ou seja, quando o Megumi tiver a sua expansão de domínio completa. E eu acredito nisso porque o Buga do Sukuna tem alguns segredos. Como por exemplo, um símbolo na sua fala. A gente não sabe o que é aquela fala que o Sukuna disse. Ou seja, tem algum segredo que o GG Akutame vai revelar para a gente mais para frente. E como esse é o maior segredo atual do Sukuna. Eu acredito que esse segredo esteja envolvido no plano que envolve o próprio Megumi. Então muito provavelmente o Sukuna deve utilizar esse Buga aí para tentar copiar uma técnica do Megumi. Mas vamos voltar para a técnica em si que eu ainda não acabei de falar sobre ela. Tem algumas coisinhas ainda muito interessantes. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que apesar de ter copiado essa técnica do jogo. Ainda assim, a técnica do Sukuna tinha algumas peculiaridades se nós compararmos com a do jogo. E também era muito mais poderosa do que a técnica do jogo em si. Então não é uma simples cópia. E eu tenho duas teorias que explicam essas diferenças entre as técnicas do jogo e do Sukuna. A primeira explicação é que apesar do Sukuna ter copiado, o Sukuna ainda assim é muito mais poderoso que o jogo. Então o Sukuna na realidade copiou a essência da técnica e adaptou para o estilo dele. Isso explicaria um pouco do porquê que ele fez aquele formato de flecha. Já que na mitologia do Sukuna ele também utilizava um arco e flecha. Ou seja, ele adaptou para um estilo próprio. Ficando assim muito mais poderosa do que a original. A segunda teoria de o porquê do poder do Sukuna ser mais forte do que o do jogo. É porque na realidade ele copiou essa técnica do jogo antecessor. Que provavelmente era muito mais poderoso do que o jogo atual. E seguindo nessa lógica, isso também explicaria a fala seguinte do Sukuna no momento da morte do jogo. O Sukuna fala que o jogo largou sua essência de querer queimar todo mundo. Que é a sua essência básica. Depois que ele levou um couro do Satoru Gojo. E por causa disso ele não conseguiu alcançar o seu potencial máximo. O que reforça a teoria de que o Sukuna conhece o verdadeiro potencial do jogo. Que é muito superior àquele que ele enfrentou naquele momento. E a terceira explicação para que a cópia do Sukuna seja mais forte do que a do jogo original. É que seja uma junção das duas anteriores. Ou seja, ele copiou de um jogo mais poderoso. E ainda por cima adaptou para o estilo dele ficando assim ainda mais poderoso. Eu acredito que qualquer uma das três teorias possa ser bastante viável. Agora, sabendo que o Sukuna possui uma habilidade tão apelona quanto copiar a habilidade dos outros. Aqui fica a dúvida. Será que ele copiou a habilidade de se adaptar do Mahoraga? Porque se você se lembrar bem. O Sukuna está carregando o leme que estava nas costas do Mahoraga. Por que ele faria aquilo? Eu não sei. Talvez seja só para se exibir. Ou talvez seja por causa que ele utilizou alguma técnica para copiar o Mahoraga. A gente não sabe. Eu acredito que ele não tenha copiado. Porque eu acho bem possível que ainda tenha algumas condições para que ele possa copiar a técnica do seu oponente. Talvez ele só possa copiar uma mesma pessoa uma vez. Ou talvez ele só possa copiar a essência daquela técnica. A gente não sabe. Mas a gente só vai descobrir como essa técnica funciona. Depois que nós virmos o Sukuna lutar novamente a sério com algum oponente poderoso. Até lá a gente só tem como teorizar e imaginar como é essa técnica tão poderosa. E bom galera era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. E também apertarem no sininho. Porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que eu lançar um vídeo novo. Então se inscreve aqui e aperte no sininho. Que isso me ajuda e te ajuda demais. Beleza? No mais eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.